Olha, Panunzio, eu quero ser prefeito de São Paulo, eu nasci aqui, cresci aqui, trabalhei aqui, ganhei dinheiro aqui, conheço essa cidade mais do que qualquer outro candidato, quero lembrar que eu sou o único candidato que não pega um centavo de dinheiro de imposto pra fazer propaganda. Eu sou o único candidato que abriu mão desse recurso. Se eu puder escolher três coisas, na verdade, pra fazer, a primeira delas é a revitalização do centro. É ridículo que nós tenhamos uma cidade pungente como São Paulo, maravilhosa como São Paulo, que o seu coração, que o seu centro não esteja ali dando orgulho aos paulistanos. É ridículo que a gente tenha o que tem hoje no centro de São Paulo. Revitalizar o centro será algo realmente grandioso na minha gestão. Outra coisa é deixar um plano diretor mais livre. Eu não tenho tempo de falar agora, mas todo mundo que me acompanha sabe que o erro histórico que nós cometemos nos anos 50, nos anos 70, em termos de planos diretores, foi o responsável, os grandes erros responsáveis, por empurrar as pessoas pra periferia e destruir o nosso centro, criar moradores de rua a rodo. Então, nós temos a chance histórica de fazer a revisão do plano diretor, que vai durar 10 anos. É a chance histórica que nós temos agora. E mais do que isso, eu quero o seu prefeito que vai finalmente acabar com a máfia dos transportes. Todos nós sabemos que só tem um candidato com coragem de peitar esses caras. Eu falo o nome das famílias, eu falo exatamente o que a gente vai fazer pra desmembrar esses contratos e acabar com as máfias que estão levando mais do que o próprio orçamento da prefeitura. As máfias hoje, elas recebem mais do que o orçamento da própria prefeitura. Pra escolher o melhor prefeito, eu vou ser sincero pra você, eu não consigo citar nenhum nome. Agora, pra falar o pior, eu fico entre Haddad e Bruno Covas. Aumento de TBI, mais pessoas jogadas às periferias, nenhum plano de metas cumprido ali pras pessoas da periferia, só no centro pra pagar de bonitão. E o Bruno Covas ainda por cima, que nem aqui estava, quando a cidade, inclusive, estava inundada com pessoas morrendo. Bom, minha pergunta vai pro Guilherme Boulos. Boulos, é minha pergunta, de novo, aqui, ela não vai se basear em ideologia, em nada disso de direita e esquerda. Minha pergunta é bem pragmática. Nós temos as duas maiores campanhas web, nós temos uma responsabilidade aqui. A gente fala pra muitos jovens e a gente não pode mentir em relação ao número. O seu plano de governo, ele prevê o passe livre e a renda básica. São realmente propostas maravilhosas se a gente vivesse num mundo cor-de-rosa. A sua própria campanha já assumiu que não sabe o custo deste programa. E você vive falando que a gente tem 17 bilhões de reais em caixa, o que é uma mentira, inclusive desmentida pela agência de checagem, do jeito que você gosta, aos fatos. Além disso, a gente tem 15 bi de precatório pra pagar até o final de 2024, a gente tem 30 bi de dívidas pra pagar, e a gente tem 160 ainda de débito previdenciário, 160 bi. Eu quero perguntar pra você o seguinte, como que você vai sustentar o seu programa de passe livre e renda básica? Não vale aumentar imposto, como você mesmo disse, e também não vale dar calote. Pergunta pro Guilherme Boulos, só lembrando, tempo de pergunta um minuto, tempo de resposta dois minutos, réplica e tréplica um minuto. Boulos, pode seguir. Vamos lá. O Arthur trouxe alguns números, alguns verdadeiros, outros equivocados, e outros ele simplesmente esqueceu de trazer. Mas primeiro eu parabenizo ele, fez uma pergunta civilizada pra um bom debate que é necessário pra prefeitura de São Paulo, pra quem quer ser prefeito da maior cidade do Brasil. É verdade, São Paulo não tem 17 bilhões em caixa. O último relatório do Tribunal de Contos do município disse que esse valor aumentou. Agora são 19 bilhões que São Paulo tem em caixa parado. Praticamente 8 bilhões de fundos e 11 bilhões livres. Esse dinheiro, no meio de uma pandemia, poderia ser gasto com hospital, com respirador, com médicos, estão parados. É mais um absurdo da gestão do Dori e do Bruno Collas. Mas nós podemos ir além. 19 bilhões, você falou de 30 bilhões que a cidade tem em dívida, você esqueceu de falar que a cidade tem 130 bilhões de dívida ativa, que são grandes devedores, alguns amigos seus, grandes empresários, donos de plano de saúde e tudo mais, que devem pra cidade e esse valor praticamente não é cobrado. Nós vamos digitalizar toda a forma de cobrança e garantir uma arrecadação entre 10 a 15 bilhões no período de 4 anos, mais do que o dobro daquilo que foi feito nos últimos 4 anos daqueles que devem pra Prefeitura de São Paulo. O orçamento da cidade é 70 bilhões, é possível aumentar a taxa de investimento que tá muito baixa, inclusive ter todo esse dinheiro em caixa é expressão disso. A renda solidária, Arthur, que é o principal programa que nós vamos fazer, eu conversei com procuradores, auditores, tribunal de contas, com economistas que estão na nossa equipe, ela vai custar 3 bilhões e meio ao ano. Só o dinheiro que tem em caixa paga a renda solidária por mais de 5 anos, só esse, sem contar dívida ativa, que não é aumentar imposto, e sem contar aumentar a taxa de investimento. Em relação ao passe livre, nós nunca dissemos que não sabíamos qual era o valor. Aliás, o subsídio das empresas, junto com o valor das passagens, é 9 bilhões de reais neste ano. O que nós dissemos é que esse valor não é transparente, que as planilhas precisam ser revistas. Tempo, candidato? Vamos lá, Grêmio Bolso. Você começa a sua resposta falando dos 30 bilhões de dívidas que nós temos. Isso já tá sendo cobrado pelo judiciário. Agora sim, o prefeito não vai magicamente assumir em 2021 e esse dinheiro vai cair no cofre. Você vai fazer o quê? Você vai botar uma arma na cabeça do juiz? Não tem como você fazer isso. É demagogia você falar que você, como prefeito, vai conseguir executar, sendo que quem faz a execução é o poder judiciário nesse caso. Mais do que isso, você fala que a gente tem 19 bi em caixa. Então, eu vou estipular que, aliás, eu vou fingir que nós temos realmente esses 19 bi, que eles não estão comprometidos. O que estão? Nós temos um custo aí de 15 bi de precatório para entregar no final da gestão. Então, sobrou 4 bi. Certo? Se não me falha aqui a conta. 19 menos 15, 4. Nós temos mais 30 bi de dívida, mas ainda o déficit previdenciário que nós temos. A questão é, o seu programa, de acordo, inclusive, com o Pedro Nery, vai custar mais de 25 bilhões de reais por ano. De novo a pergunta, como é que você vai tirar o dinheiro sem dar calote e sem aumentar imposto? Doutor Duval, você gosta de falar de números? Muito bem. Eu tenho uma obra muito interessante que eu pretendo fazer, que é a questão de saneamento de São Paulo, que é a canalização dos rios Tietê e Pinheiros. Obra fundamental mesmo, porque São Paulo tem enchentes permanentes, né? E não adianta fazer piscinóis, tá? Vamos aprofundar a carne do Tietê e fazer o que esses dejetos e essa água fétida vá embora, tenha o seu curso. Você tem algum projeto que seja igual, melhor do que este, para sanear São Paulo das chuvas, em especial, para salvar São Paulo das chuvas? Vamos lá, Levi. Bom, desde que eu sou criança, Levi, eu ouço, além do senhor na televisão falando de aeroletrem, eu ouço falar de limpar o Rio Tietê ou fazer obras no Rio Tietê. Eu gostei muito da sua pergunta. Eu até deixo, então, para a sua réplica que o senhor me fale números, porque eu quero saber quanto vai custar essa obra. Prefeito, o candidato a prefeito, prometendo obras faraônicas, eu acho que é a última coisa que a gente precisa agora para a cidade. O meu plano, na verdade, ele vai na direção contrária. Em vez de ficar apostando na prefeitura, gastando toneladas de dinheiro para tentar levar infraestrutura física ou até social para as áreas mais periféricas de São Paulo, que a gente sabe que não vai chegar a tempo, tem pessoas morrendo. Como até o próprio Guilherme Boulos disse na fala inicial dele, a disquepância aqui entre a expectativa de vida de quem mora nas regiões centrais e quem mora nas periferias passa dos 13 anos. As pessoas das periferias estão morrendo 13 anos mais cedo. Não dá para esperar o prefeito trazer grandes planos para levar a infraestrutura para essas pessoas porque a gente sabe que não vai chegar. É a revisão do plano diretor, que é papel da próxima gestão, que vai fazer com que essas pessoas consigam instantaneamente vir para o centro. Inclusive, nós vamos atender o déficit habitacional de São Paulo, que é uma demanda que nós temos há mais de 50 anos. Portanto, eu não venho aqui com projetos e propostas demagogas. Nós temos um orçamento de 68 bi, com previsão de enxugamento de mais de 9 bi. Então, desculpa, Levi, não vai dar para fazer mágica com o Rio Tietê. Simplesmente, o senhor não vai conseguir construir nem a Aerotem, nem aprofundar o Rio, que inclusive já foram feitas duas obras no leito do Rio Tietê para que ele afundasse e ainda assim a gente não resolveu o problema. Então, a solução é revisão do plano diretor e deixar a iniciativa privada atuar. Eu quero deixar claro aqui que o papel da prefeitura na próxima gestão não é ficar gastando o teu dinheiro de imposto, muito pelo contrário. É deixar livre para que a própria iniciativa privada consiga suprir as demandas de mercado e trazer as pessoas para as melhores condições, para os melhores bairros para se viver na nossa cidade. Guarto, então, na sua opinião, nós vamos ter que continuar com esses desastres que temos entre novembro e março. São Paulo cheia, prejuízo para todos os moradores, em bens patrimoniais, em carros perdidos. Nós temos a saída, amigo, é fazer um seguro para que você, quando pagar o IPTU, você também pagará uma pólice, com um pequeno valor. São valores que realmente poderão sustentar durante quatro anos uma obra que vá sanear, resolver de uma vez por todas essa questão, porque temos que canalizar esses dois rios e dar a eles velocidade para que possam ter seu curso. não é nada de faraônico, é correto, e a Prefeitura fará esta obra junto com o Estado e com a União, buscando resolver essas questões das enchentes. São cruciais para São Paulo, todo mundo sabe, anos a fim, desde quando mora aqui em São Paulo, desde 82. Mas vamos lá, eu tenho certeza que vamos resolver isso. Tempo, o candidato Arthur para a sua tréplica. Levi, você basicamente, então, disse, você falou que vai aumentar o imposto, você só trocou o nome. Em vez de você falar em aumento de PTU, você vai chamar de apólice. Eu acho que a última coisa que as pessoas aqui querem é pagar uma tal de apólice, que na verdade é um disfarce do aumento de PTU. Eu acho engraçado que o senhor fala do curso dos rios, e na sua fala inicial o senhor citou como o melhor prefeito de São Paulo, ali justamente o prefeito que constituiu ali os anéis viários de São Paulo e mudou inclusive o curso dos rios. Eu quero lembrar que o rio Pinheiros é o rio que deu ré. Então, não tem, Levi, desculpa, nenhuma mágica para ser feita. Inclusive, para se falar de enchente, eu até concordo com o senhor que não precisamos construir piscinões, mesmo porque muitos dos piscinões teriam que ser construídos fora do município de São Paulo. Mas uma coisa que dá para ser feita, e eu tenho coragem de falar aqui, porque é impopular, é multar quem joga lixo na rua. A gente não precisa de campanhas de informação para a galera saber que não pode jogar um sofá no córrego. A gente tem sim de ter fiscalização e multa apresada para quem joga lixo na rua e causa enchentes por falta de escoamento dessa água até os piscinões. Senhores candidatos, aqui na Europa, durante a pandemia, várias prefeituras usaram a ocasião, usaram o momento para ampliar ciclovias e para voltar a planejar as suas cidades de uma forma mais sustentável. Minha pergunta a vocês, de uma forma muito concreta, qual é o plano, quais são os planos em termos de ciclovias para as cidades de São Paulo? E uma pergunta, talvez um pouco mais geral, qual o percentual do orçamento que vocês pretendem destinar para questões de meio ambiente durante o governo? Muito obrigado e saudações de Genebra. Obrigado, na verdade vou começar pelo final. Eu não acho que a gente deva fazer alguma ampliação em termos de orçamento para preservação de meio ambiente. O orçamento hoje destinado é o suficiente. A gente tem que lembrar que a pior questão ambiental de São Paulo se dá por conta de um plano diretor que expulsa as pessoas para a periferia, principalmente na região sul, ali perto das represas, em áreas de preservação ambiental, onde o crime organizado deita e rola ali, gerando habitação irregular para todo mundo. Nós estamos falando de casa de alvenaria em área de preservação ambiental. Então o plano diretor resolve esse problema. Agora mais 30 segundos, está rápido. Pretendo ampliar as ciclovias do jeito certo, não do jeito que o Haddad fez, mas mais do que isso, revisar todos os contratos com a máfia do transporte, principalmente com a máfia dos ônibus, para que nós tenhamos aqui aplicativos de tudo, de bicicleta, de patinete, de vans, de tudo isso. Repensar a mobilidade em São Paulo é necessariamente bater de frente com a máfia do transporte e fazer com que a iniciativa privada consiga explorar os 12 milhões de habitantes que nós temos aqui para tornar pungente ali uma economia de inovação tecnológica que eu sei que São Paulo tem... Obrigado. Candidato. Falunzo, quero agradecer aí à TV Democracia pela oportunidade do debate, lamentar mais uma vez o Bruno Covas e o Celso Russomano que não vieram. Eu quero deixar claro aqui uma coisa. Eu sou o único candidato aqui que tem experiência em gestão, tá? Não só formação em gestão, que isso para mim é o menos importante, mas experiência. Eu de fato venho da iniciativa privada, tive mais de oito CNPJs, montei meu patrimônio sem ficar mamando ali nas tetas estatais, né? De fato a gente veio da vida real, de onde você tem que acordar todo dia e saber resolver problemas senão você não tem o seu dinheiro no final do mês, tá? Eu quero lembrar que o Bruno Covas, ele nunca administrou nada, inclusive ele como o prefeito aqui de São Paulo é um total desastre, né? A gente viu a gestão dele durante a pandemia, tivemos os piores dos dois mundos e nunca administrou sequer um carrinho de pipoca na iniciativa privada. Infelizmente vive do seu sobrenome. O Russomano, que diz que é advogado do consumidor, sequer tem OAB e quando tentou empreender, saiu devendo até o garçom. Todo mundo sabe, quando você sai na rua você vê, todo mundo sabe, ninguém quer votar em Celso Russomano nem em Bruno Covas. Um vota no outro, por medo do outro, por medo de um, parem com isso. Se você acompanha a pesquisa, a pesquisa quer que você fique em casa sem votar. Para com isso. Vou dar exemplos aqui. Romeu Zema em Minas Gerais, o Marquesan em Porto Alegre, o próprio Dora aqui em São Paulo, saíram de 2, 3, 4% e ganharam a eleição até no primeiro turno aqui em São Paulo. Então, é a hora da gente ver o feeling. Sai e conversa com as pessoas na rua e você vai ver quem é que de fato está movimentando o São Paulo, quais são as maiores campanhas web, a minha é a maior de todas. E eu quero lembrar aqui de todo mundo que tenta me imitar nas propostas, porque de fato o meu plano de governo é melhor, para quem leu sabe do que eu estou falando, mas na hora de me imitar, na hora de não usar o fundo eleitoral, aí ficou um pouco difícil. Então, esse ano é Arthur Duval 51, me põe no segundo turno que a gente ganha essa prefeitura. Vote Arthur, vote 51.